Debaixo da palavra, a forca não é do ungido, vivemos um fevereiro em honra. Prepare-se porque depois desta palavra vai começar uma revolução de Deus na tua vida. Jejuamos debaixo do tema, a libertação da forca. Café de lançamento da marcha na Igreja Bíblica da Paz, com autoridades importantes. Batemos a marca de mais de 4 mil caravanas inscritas. Teve lançamento do troféu Rede Gospel. As votações já são recordes para escolher os destaques do meio cristão. Teve show Esquenta Marcha Histórico no Renascer Hall Sede Internacional. Reuniões importantes. O encontro mensal Mais Que Vê ativou a constituição espiritual de milhares de mulheres. Bispa Fernanda Hernandes realizou mentorias com recordes de inscrições e uma imersão transformadora de planejamento. O Acampa do A2 reuniu mais de mil jovens a cada dia para uma experiência que vão levar para a vida. Uma geração marcada. Em uma revolução onde temos a certeza que não parou nos doze. Aleluia! Apóstolo subiu no monte da fazenda a renascer. Clamou em cada estação de oração. Cobre com teu sangue os nossos filhos, os meus netos, as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens. A família blindada no altar do Senhor. Apóstolo lançou o PodFu, podcast com convidados ilustres, num bate-papo acrescentador. Esteve nas obras da Renascer Santana, que avançam em ritmo acelerado. Cobre com teu sangue essa obra. No Centro Assistencial Bispo Tide Hernandes, no Heliópolis, finalizamos as obras no muro de 11 metros de comprimento por 10 de largura. E concretamos e pavimentamos 135 metros quadrados de área com a feitura de uma rampa de acesso. Não paramos. Ainda inauguramos um ambulatório que vai atender toda a comunidade da região, dentro do Centro Assistencial Bispo Tide Hernandes. E iniciamos as reformas da nova igreja Renascer Lapa. Inauguramos o novo prédio da Renascer Tatuapé. Evangelizamos em mais uma ação tamanha pelas ruas do Brasil e do mundo. Uma edição do Salvation Day com 15 mil pessoas alcançadas. Verei uma nova vida. Conexão Team. DIP Nacional. Apóstolo e Bispa foram homenageados com o título de Cidadãos Itapetininganos. E os 540 alunos do curso de Visão Apostólica tiveram aula com Apóstolo e Bispa Sônia. Vem aí um mês de março surpreendente com a viagem nos caminhos de Paulo, Grécia e Turquia. A partir do dia 12, a Rede Góspel na programação do SBT para veiculação em 67 cidades. Aniversário do apóstolo Estevam Hernandes. Lançamento da Bíblia Apostólica comemorativa dos 70 anos. Marcha para Jesus em São José do Rio Preto. E muito mais. Poderes, minas, só o Pai, só o Pai, só o Pai. E debaixo da palavra profética, viveremos honra. Eu tenho uma promessa. Isso é renascer em Cristo. Apóstolo e Bispa! Deus é fiel!